E aí, galera, é, foto que eu botei aí é demais cedo, né, e aí, tipo, eu não sei quanto tempo eu passei ali com o Jorge no colo, disse, não, olha, pode dormir, vai dormir, ela não mexa com ele, não, que ele vai se acordar, Aí, velho, tipo assim, eu sou, tô muito feliz, velho, um dia que a música começou a dar certo na minha vida, que eu comecei a me dar bem como artista, assim, né, mas eu acho que chegou na melhor parte da minha vida, aí que eu tenho alguém em casa me esperando, assim, com esse amor, não tem como explicar não pra vocês, não, tô feliz demais, velho, de verdade, aí voltando no assunto aqui pra não me se perder, Aí eu fiquei a manhã todinha reparando em cada coisa, assim, e eu ficava lá, admirando, tá ligado? Tô feliz, tô feliz por isso Pra terminar a história aqui, eu vim pra um cantinho aqui, mais sossegado, ó, velho, tipo, porque a gente tem que ter muito a agradecer a Deus, velho, na nossa vida Se hoje vocês conhecem o Jorge, se hoje eu conheço ele também, eu pedi muito a Deus, velho, porque antes de ir pro hospital, a gente ficou sabendo que tinha uns corretos abaixos aqui E aí, velho, eu fiquei, meu Deus, será que eu não vou conhecer esse carinha? Passei tanto tempo esperando E hoje eu conheci, velho, hoje eu tava lá admirando ele, se mexendo Besteira que fosse Só mexeu um braço, eu digo, ô meu Deus, que carinha legal Mas sabe, então Tem que agradecer muito a Deus Pela vida Tem que agradecer muito a Deus por tudo E por toda oportunidade que ele nos deu já Tá bom? E aí eu fui botar esse moço Lá No pecinho, lá, onde ele dorme com o Ari lá E ele quis ficar Aí só quer ficar assim, no braço de vovó Porque como o Ari tá muito cansada Tá com aquela dorzinha, né Eu Tenho que ficar com ele aqui Pra ela poder descansar, né? Pra aguentar o pique Aí ele tá aqui, ó Aí eu gosto de fazer o charutinho que eu aprendi, minha gente Ai, meu Deus, se eu soubesse fazer esse charutinho na época dele Eu tava feita Porque quando eu faço esse charutinho aqui em Jorge Ele dorme muito Se sente, né? Como se estivesse bem Acho que na barriga da mãe ainda, né? Alguma coisa assim E ele fica tão empacotadinho E ele gosta Aí ele dorme mais Quando eu faço isso Quando eu não faço Eu já notei que Ele não dorme muito nele Ele fica se mexendo Só que agora ele não quer ficar lá com a mãe dele E ela tá cansadinha Tô deixando ela descansar Tô aqui, né? Um pouquinho com ele Um pouquinho com ele Obrigado.